Fernandona, Fernanda, Fernando, Fernão, capelo, gaivota, voa, voa, gaivota, voa, voa e traz árvore, árvore, natureza, mesa, esquilo, esquilo, noze, árvore, somos noze, noze, Jesus, é nozes. E vamos agora diretamente para o clipe de Fernandona, diretamente do seu porão, vos. Essa é a história da Fernandona, uma menina linda, a coisa mais linda que tem é ela, ela é uma irmã do Brasil, e vai contar agora as suas histórias vividas e presenciadas aqui no porão. Ai que merda, acho que tinha um tachinho na minha bunda, merda, ai que cacete. Esse é meu porão, aqui que é onde eu vivo, no meio dos biquedos, o ratinho e os arquivos. Tem livro, tem banana, uma só inglesa, tem rosto, codorna, e vai perto de uma mesa. Quando eu nasci, a minha mãe me colocou, pegou na sangue como pova de amor. Mas anda com meu pai, que eu vi uma vez, que ele veio aqui, já era dezoito, agora eu tô lembrando de certo mês. Veio aqui embaixo, pra consertar um cano, na minha idade já tava enxagada muito, mas eu ano. Vai ter mais um cano, 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 mais um cano. É, acho que eu perdi a linha da droga. Tenho uma genha separada pelo umbigo, contada, deixou toda a perda dela comigo. O nome dela é Vanessa, e eu tenho pena dela, que não é que é verdade, que é gordosa e muito bela. Por isso todas têm inveja de mim, quero meus filhos, ter os olhos assim. Tô só segura, se assusta, é muito claro o movimento. Se eu chego uma rima, todo mundo se acorrendo, tem tanta estima, que isso não me grila. Eu sei que o homem corre pra pegar lugar na fila. Por isso toda tem inveja de mim, quero meu estilo, ter os olhos assim. Todos querem meu estilo rústico, todos querem meus olhos que olham pra nove coisas ao mesmo tempo, todos querem meus hamsters, todos querem umas coisas que eu tenho que agora me fugiu a cabeça, mas que eu poderia revelar num outro momento. Bota a mão na cabeça e a outra, também na cabeça e a perna, parecendo assim, sensual. E a outra, não, não vai que eu errei, bota aí que eu, correu a filha. Bota a mão na cabeça e a cabeça, parecendo um remédio sensual. E a perna, vai tirando a calcinha e todo mundo agora fica nu na sala. Fica nu, nu, no quarto da Fernandona. Se pegando em mim, com toda a bolha do desejo sensual. Nu, nu, no quarto da sala. Com seu prazer sensual. Fernandona! Foi só uma tentativa. Vai, Fernandona, continua o clipe. Não, não vou continuar, tá? Eu não vou fazer mais nada, eu adoro esse clipe, que vocês me criticam. Não pode fazer nada que ninguém deixa. Quanto rato na sopa, o rato no cabelo. O rato, quanto rato, e um cacho de banana. Senta no colo do rato, puxa o rabo do rato. Beija o rabo do rato, que depois ele beija seu rabo. Por isso todas têm inveja de mim. Quero o meu estilo, ter os olhos assim. Fernandona com Janequine, Fernandona com Thiago Lacerda. Fernandona com o Caça Aéreo, mesmo que ela não tenha mais vida. Fernandona com o Palminho, Fernandona beijando o Gabri. Fernandona com o Rick e Marcos, mesmo que ele prefira o Rodrigo. Fernandona pegando o médico, Fernandona com o Rabin. Fernandona com o Rabin de novo, e de novo com o Rabin. Fernandona talvez goste do Rabin, e esse seja o momento para admitir. Fernandona e Rabin, Fernandona e Rabin. Pô, Fernanda, deixa o Rabin trabalhar. Ah, tá legal! Fernandona deixou o Rabin trabalhar. O Rabin que veio aqui chegou. Todo trabalhado indo médico. Aí começamos a sexualizar. Adelirar tudo. Eu fui sentindo um fio gostoso. Por isso toda tem inveja de mim, quero o meu estilo, ter os olhos assim. Por isso toda tem inveja de mim, quero o meu estilo, ter os olhos assim. Por isso toda tem inveja de mim, quero o meu estilo, ter os olhos assim. Por isso toda tem inveja de mim, quero o meu estilo, ter os olhos assim.